Música Olha aí rapaziada, aqui que fala o Becker Hall e o destaque da semana na produção. Joga no Norde Pede, que eu achei a matéria interessante viu. Joga no Norde Pede, que o pessoal de casa vai me ajudar a ler a matéria. É o seguinte, ó. Galvão Bueno vira apresentador do Brasil Urgente ao narrar confusão com a Argentina. O duelo entre Brasil e Argentina neste domingo dia 5, pelas eminatórias para a Copa do Mundo na Neoquímica, foi suspeito. Com apenas 7 minutos de partida disputada, agentes da Anvisa, agente nacional de vigilância sanitária, entraram no gramado e interromperam o duelo. Uma confusão generalizada tomou conta do gramado. As informações são da folha. Horas antes do jogo, a Anvisa confirmou que quatro atletas argentinos descumpriram regras de quarentena contra a Covid-19 para pessoas oriundas da Inglaterra. Eles haviam dado informações falsas, omitindo que estivessem em terras inglesas. Em nota divulgada neste domingo dia 5, o órgão disse que adicionou, aliás, adicionou a Polícia Federal e que os argentinos deveriam ser imediatamente isolados. Não foi o que aconteceu e os argentinos entraram em campo. O futebol não pode ser um mundo à parte do resto dos cidadãos do mundo. Não se pode dar direito de querer burlar a lei da Comebol ou do próprio governo brasileiro. Basta, chega, o futebol não pode acertar. criticou o narrador Galvão Bueno em transmissão ao vivo na Globo, que não poupou nenhuma entidade envolvida no episódio. É uma vergonha mundial. Nós estamos apresentando uma vergonha para o mundo inteiro. A Argentina não pode entrar com jogadores que não cumpriram a lei, porque o CBF mediu isso. Quem do governo brasileiro deu essa autorização? Seguiu o narrador. O nome do apresentador chegou aos assuntos mais comentados do Twitter, assim como vergonha mundial ter utilizado por Galvão Bueno. Aliás, termo utilizado por Galvão Bueno e está certo a Anvisa. Tem que se cumprir a lei. Se os jogadores entraram em campo e burlaram a lei, tem que se cumprir a lei. Então, eu acho que a polícia agiu da forma correta e o Galvão Bueno também agiu da forma correta ao comentar o episódio. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais. Um abraço do Becker Hall e até mais.